A gente pra viver bem nesse mundo tem que ser um pouco mais inteligente Como já dizia minha velha avó, macaco velho não bota a mão na cumbuca Com o meu amor eu aprendi que não se cutuca a onça com uma vara curta Mas quando a minha mãe vinha me dizer pra tomar cuidado com esse mundo louco Eu não quis ouvir, não quis ouvir Só fui ouvir o tio malandro que eu tenho quando ele me dizia A gente pra viver bem nesse mundo tem que ser um pouco mais inteligente Como já dizia minha velha avó, macaco velho não bota a mão na cumbuca Com o meu amor eu aprendi que não se cutuca a onça com uma vara curta Mas quando a minha mãe vinha me dizer pra tomar cuidado com esse mundo louco Eu não quis ouvir, não quis ouvir Só fui ouvir o tio malandro que eu tenho quando ele me dizia É verdade que o machão moderno gosta de gravata e de trabalho É verdade que a mulher moderna gosta mesmo de muita grana e muito dólar Como já dizia o velho Vicente, então sempre que puder meu filho Vou tocar nega viu Segura nega Segura nega viu Segura nega Não dá moleza Segura nega viu Segura nega Segura nega viu Segura nega Professor Bebeto Gritei Gritei Regra no cabelo duro Qual é o Bente que te pentea? Qual é o Bente que te pentea? Qual é o Bente que te pentea? Qual é o Bente que te... Oh nega A gente pra viver bem nesse mundo Tem que ser um pouco mais inteligente E como já dizia minha velha avó Macaco velho não bota a mão na cumbuca Com meu amor eu aprendi que não se for tocar onça como a vara curta Mas quando a minha mãe vinha me disser pra tomar cuidado com esse mundo louco Eu não quis ouvir, não quis ouvir Só fui ouvir meu pai malandro que dizia meu filho Cuidado mais, segura negadeu Vou tocar nega Segura negadeu Não dá moleza não Vou tocar nega, viu? Segura nega Segura nega, viu? Segura nega, segura nega Segura nega, viu? Segura nega Segura nega, viu? Vou tocar nega Professor! Professor, é na troçamba, marcando presença, Senta Meninai! Uou! Valeu!